Eu vou ser extremamente objetivo nesse vídeo e vou reinstalar na sua cabeça a maneira como se vende. No entanto, eu preciso te dar um alerta antes de entrar nessa explicação. Essa metodologia é muito poderosa. Por consequência, vai te permitir criar uma grande capacidade de influenciar pessoas. O meu alerta é simples. Só venda aquilo que de fato funcione. Não use isso para enganar, para persuadir ou para manipular pessoas. Eu estou te dando muito poder nas suas mãos nesse momento. Use-o com responsabilidade. Essa técnica de venda extremamente eficiente foi desenvolvida por um londrino chamado Neil Heckman na década de 80. E ela é utilizada pelos vendedores de maior sucesso no mundo. O nome desse método é Spin Selling. E antes da gente descer na profundidade da metodologia, vamos entender o que ele significa. Situação, problema, implicação e necessidade. Toda vez que você vai falar com um novo cliente, você precisa navegar entre essas quatro letrinhas fazendo tipos de perguntas distintas. Situação, qual é o seu cenário atual? Problema, por que você não está conseguindo chegar nos seus objetivos? Implicação, qual é a consequência gerada por esse problema? E necessidade, o que seria o mundo ideal pela sua perspectiva? Como é que o Neil Heckman chegou nesse método? Aconteceu o seguinte, algumas empresas estavam tendo muitas dificuldades em fechar vendas. O que acontecia é que antes dessa pesquisa que o Neil Heckman desenvolveu, todas as técnicas de vendas eram técnicas que funcionavam para vendas simples. Só que o que se percebeu? Quando o valor de um produto é mais alto ou quando a venda é mais complexa, participa mais pessoas ou tem uma necessidade de compreensão um pouco mais profunda do cliente, os métodos utilizados em vendas mais simples simplesmente não funcionavam. Nesse momento, o Neil Heckman teve uma brilhante ideia. Ele falou o seguinte, cara, vou pegar um pesquisador, vou botar ele para acompanhar os vendedores que mais fecham vendas, vou tentar entender o que esses caras fazem de diferente, e a partir disso eu vou ter um estudo profundo dos caras que mais performam e, por consequência, vou conseguir criar um padrão a partir da maneira como eles vendem. O resultado dessa pesquisa foi totalmente surpreendente, porque ele mostrou que era muito diferente o comportamento de um vendedor de alta performance de um vendedor mediano. Por mais que possa parecer simples essa metodologia, ela é negligenciada e pouquíssimo utilizada pela maioria das pessoas, por conta de alguns probleminhas que eu vou resolver contigo hoje, mas primeiro vamos entender como funciona o método. Para que você consiga entender o poder do espinho e como você vai aplicar ele, eu preciso te contar uma história. Um povo vivia dentro de uma caverna. Eles eram acorrentados e tudo que eles conseguiam ver era o que estava na frente deles. Atrás deles tinha uma fogueira que produzia uma grande sombra. Essa era toda a compreensão de mundo que eles tinham. Eles viviam dentro dessa caverna desde o momento que eles nasciam até o momento que eles morriam. E para eles, o mundo era apenas sombra. Um belo dia, um dos habitantes dessa caverna conseguiu se soltar das correntes e foi caminhando em direção à saída da caverna até que de repente ele conseguiu sair. No primeiro momento, com muita luz, ele ficou completamente cego, não conseguiu enxergar absolutamente nada. Até que depois de um tempo, seus olhos começaram a se acostumar e ele começou a perceber as primeiras cores, a beleza da natureza, os animais voando, os animais correndo. E vendo aquilo tudo tão magnífico, ele pensou, eu preciso voltar para dentro da caverna e contar para as pessoas que existe uma realidade diferente da sombra. Quando ele voltou para dentro da caverna, a primeira coisa que as pessoas falaram é que ele estava maluco, que na verdade não existia esse mundo e que tudo que de fato existia eram as sombras. Depois de muito tentar convencer as pessoas, os sábios da caverna se revoltaram e decidiram pela execução dessa pessoa que havia saído da caverna. Essa história, também conhecida como Alegoria da Caverna de Platão, ela conta um pouco sobre a nossa busca pelas nossas verdades e por uma realidade que é só nossa. Cada pessoa tem uma percepção diferente do mundo e é muito difícil você impor a sua opinião sobre uma outra pessoa. Independente do que você tenha compreendido, do que você tenha visto, a pessoa sempre vai ter a interpretação e a descrição dela. E na maioria das vezes, duas pessoas que vivenciaram a mesma cena, no mesmo local, no mesmo momento, vão descrever de maneiras distintas o que aconteceu e o que viram. Tiago, por que você está contando essa história? Quando um cliente chega para conversar com você, ele tem a percepção dele de mundo, ele tem a compreensão dele de mundo. E normalmente, quando alguém procura uma empresa, ninguém procura alguém porque quer comprar um produto ou um serviço. Você não sai de casa para comprar um produto ou um serviço, você sai para resolver um problema. Só que quando você vai resolver um problema, você usa a tua compreensão de mundo para buscar essa solução. Quando você está vendendo e chega um cliente para falar contigo, esse cara não tem 100% da compreensão de qual é o problema dele, de qual é a complexidade para resolver esse problema, qual é o melhor caminho ou até mesmo o quanto está custando. E por último, como ele definitivamente elimina esse desconforto, essa necessidade da vida dele. Quando você chega e descreve o seu produto, ele vai interpretar pela compreensão dele e ele vai entender se é prioritário ou não, de acordo com quanto tempo ele vem sofrendo com esse problema. Mas o que acontece é que a maior parte das vendas, elas não são perdidas porque um concorrente seu deu desconto para o cliente ou cobrou um preço menor. Elas são perdidas simplesmente porque o seu cliente entende que não é o momento ou que não é uma prioridade tão grande resolver o problema ao qual ele te procurou inicialmente. E aí entra a magia do Spin. Por dois motivos. O primeiro motivo é que você não vai descrever como você resolve o problema pela tua perspectiva, você vai fazer perguntas para construir ao mesmo tempo uma maior compreensão do problema, uma maior compreensão da necessidade de mudança e por último, uma visão do que seria o cenário ideal e a solução. O segundo ponto é que quando você está descrevendo qualquer tipo de solução e você usa uma linguagem ou uma descrição que não conecta tanto com a compreensão do teu cliente ou com a maturidade dele, o que você cria é apenas objeção. Quando você pega um produto, por mais incrível que seja, e descreve uma característica técnica desse produto, se o teu cliente não é capaz de entender para que serve essa característica ou até mesmo como ele aplica no dia a dia dele, tudo que ele vai olhar é Puta, eu acho que eu não preciso disso. E por consequência, você vai acabar perdendo essa venda. Agora, como é que a gente faz isso no SpinCell e por que ele é tão disruptivo? Primeira etapa do Spin, abertura. Toda vez que você começa uma nova reunião, o teu grande objetivo é se conectar com a outra pessoa. O ser humano, por conta da sua evolução, ele foi treinado para perceber perigo, para entender o momento que ele precisa fugir ou correr. A gente precisa de micro segundos para entender se aquela pessoa que está na nossa frente é confiável ou não. Durante a etapa de abertura, você tem dois objetivos. O primeiro objetivo é criar uma maior conexão com o teu cliente. Você vai achar algum elemento ou para construir rapor, ou para conseguir quebrar o gelo, ou para conseguir deixar o cliente um pouco mais calmo. O segundo objetivo é pedir autorização para investigar, para entrar para a próxima etapa. O que acontece? O SpinCell se baseia em você utilizar perguntas dentro do teu processo de vendas. Como você vai fazer muitas perguntas que buscam investigar o cenário do cliente, se você não motivar o cliente a te responder de maneira sincera e até mesmo se você não explicar o porquê que você está fazendo toda essa investigação, a chance do teu cliente ou ficar com raiva, ou não querer continuar respondendo, ou até mesmo te fazer perder a venda é muito grande. Então, como é que eu faço a abertura? Cara, eu vou contar uma piada, eu vou quebrar um gelo, eu vou falar algum elemento em relação ao cliente ou à empresa, elogiando ele, e em seguida eu vou pedir autorização para investigar. Algo mais ou menos assim. Cara, primeiro de tudo, fui no seu site, parabéns pelo trabalho que você está executando, eu achei muito legal o seu posicionamento e vejo um grande potencial no seu negócio. Estou motivando, quebrando gelo, ficando mais próximo. Segundo passo, olha, para que a gente possa te apresentar a maneira como a Growth Machine trabalha e até mesmo te fazer uma proposta, eu preciso fazer algumas perguntas. Primeiro, para entender se eu sou capaz de te ajudar e segundo, para entender qual que é a melhor solução para o teu cenário. O que eu fiz? Eu motivei ele a me responder corretamente. E outra, baixei completamente a minha guarda. Estou falando, eu só vou te vender se de fato eu for capaz de ajudar. Segunda etapa do SPIN, investigação. Essa é a etapa mais importante e ao mesmo tempo é a etapa mais difícil. Por quê? Porque aqui você vai descobrir qual é a situação atual, quais são os problemas, quais são as consequências e de que maneira o teu produto ou a tua solução pode transformar a vida do cliente. Nesse momento, você vai usar o S, o P, o I e o N. Primeiro de tudo, está durante a investigação. Situação. Cara, você não pode levar mais de 10 minutos. Lembra a última vez que você ligou para uma central de call center e aí o cara começa a te perguntar o nome da tua mãe, data de nascimento, estado civil, sei lá o quê? Na quarta pergunta, você já está com raiva. Você já está querendo desligar aquela ligação. Por quê? Durante a situação, você faz perguntas que não agregam valor para o teu cliente. São apenas perguntas de coisas que ele já sabe. Ninguém gosta de ficar falando o que já sabe. Então, o que você tem que fazer? No máximo, 10 minutos. O que você precisa? Em situação, contexto de negócio. Quanto tempo a empresa existe, quais são as características, o que faz? Segundo passo, estrutura a qual você resolve. No meu caso, eu resolvo vendas. Então, tem que entender como está formado o time de vendas, tecnologia que usa, se usa processo, quantas pessoas, funções existentes. Se você vem de logística, você vai perguntar, cara, como é que funciona o seu estoque? Hoje você tem um WMA. Como é que funcionam as suas rotas? A tua entrega é própria ou terceirizada? Situação tem por objetivo fazer um mapeamento do cenário. Por quê? Porque eu preciso desses dados para ter contexto e achar problema. Por último, eu gosto de perguntar performance. Quanto faturou? Está batendo meta ou não está? Qual é o tamanho da estrutura? Quanto que cada pessoa tem feito? Se tem um vendedor vendendo mais, um vendedor vendendo menos. Daqui, já começa a surgir o primeiro problema. Normalmente, o cliente me fala, cara, não estou conseguindo bater meta. Não estou conseguindo ter resultado. Não estou conseguindo chegar aonde eu gostaria. O que acontece? Nesse momento, eu vou começar a descer no problema. Cara, me conta uma coisa. Há quanto tempo você não está batendo meta? É todo mundo que não bate meta? Ou somente uma pessoa que não bate meta? Me conta um pouco mais. Por que você acha que o teu time não está batendo meta? O que é isso? Problema, 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 problema. As perguntas de problema, ela torna a conversa mais difícil. Porque ninguém gosta de admitir fraqueza ou admitir fragilidade. Todo mundo chega falando, não, eu estou indo muito bem, estou indo assim, estou indo assado. A situação te ajuda a validar se ele está falando a verdade ou não. Porque como eu peguei faturamento, peguei número que ele está fazendo, eu vou falar, mas é esse número mesmo a tua meta? Se você continuar performando nessa produtividade, você vai chegar lá? Agora, o que acontece? O problema não é suficiente para fazer a mudança acontecer. Você quer ver uma coisa? Quando eu estava acima do meu peso, quando eu estava com uma vida mais sedentária, sem praticar esporte, sem me preocupar tanto com a minha estética, na minha perspectiva, eu estava muito bem. A minha mãe sempre falava que eu estava lindo. Inclusive, a minha esposa me sacaneia até hoje por causa disso. A sua mãe sempre disse que você estava lindo. Só que o que acontece? Quando você começa a engordar ou passar por algum problema, você naturalmente começa a se acostumar com aquela situação. E por mais que eu soubesse que eu estava acima do peso, que as minhas roupas estavam cada vez com números maiores e que eu tinha menos produtividade, menos disposição, todos esses problemas não eram o suficiente para fazer com que a minha mudança acontecesse. Aí o que acontece? É implicação. Como que eu implicaria com alguém que está acima do peso para poder mudar o seu hábito? Primeira pergunta é, quando você vai numa loja para comprar uma roupa, você sempre acha a roupa que você gostaria ou você fica com a roupa que sobra? Isso é uma consequência de estar acima do peso. Sabe? Quando você faz uma viagem bacana, tipo a tua viagem quando você foi para Maldivas, Thiago, você conseguiu tirar fotos legais ou você ficou com vergonha de tirar foto sem camisa porque você estava com mó barrigão de chope? O que acontece? O problema, ele gera desconforto, mas é a implicação que gera a venda. A implicação, ela é a consequência. Ele é o momento que o teu cliente reflete e diz, não posso mais continuar assim. Em vendas, o fato do time não estar batendo meta não é o suficiente para fazer com que o dono da empresa ou o gestor da empresa invista numa imersão, como por exemplo, a imersão Growth Machine. Inclusive, para você que está tendo dificuldade em ter esse método, a gente criou uma imersão que durante três dias a gente vai te dar o passo a passo completo para adotar tanto o Spin quanto diversas outras metodologias e ferramentas que levam a tua empresa para um outro patamar. Você gostaria de prospectar no automático, bater meta com facilidade, ver um time motivado que não bate só meta, cria recordes e recordes de receita? Link para a imersão Growth Machine no primeiro comentário desse vídeo. Fechei a implicação, agora eu vou para a pergunta de necessidade. O que acontece? Quando você está fazendo uma venda usando o Spin, você vai fazer com o cliente que tome muito consciência de debilidades e pontos cegos e pontos ruins que por consequência drenam energia. O que tira mais energia do ser humano? Problema. Então o cliente vai ter uma compreensão e uma visão mais ampla dos seus problemas. Quando você faz isso, automaticamente você diminui a energia do teu cliente e a compra precisa de empolgação, ela precisa de impulso. O teu cliente tem que ver que o esforço que ele vai fazer tanto de investimento quanto de tempo para fazer essa mudança vai valer a pena. Ninguém quer entrar na academia, mas todo mundo quer ter mais saúde, mais autoestima, mais qualidade de vida. Se eu falo do esforço da academia apenas ou da dor dele estar acima do peso, não é suficiente. Agora eu preciso projetar onde ele quer chegar. E aí entram as perguntas de necessidade. Perguntas de necessidade são mais ou menos assim. Cara, como é que seria a tua empresa se todos os seus vendedores baterem sem meta? Como é que seria a sua empresa se existisse uma metodologia que te entrega resultado previsível e escalado e te faz ter mais resultado com menos esforço? A pergunta que eu gosto muito de fazer é cara, e se chegar no final do ano e você bater essa meta, o que acontece com o teu negócio? Pô, eu vou escalar, eu vou faturar, eu vou tirar férias onde eu quero, eu vou ter mais tempo para a minha família. Nesse momento, você começou a produzir dopamina e endorfina no teu cliente. Você está motivando ele a se movimentar. Ele está criando uma visão. E aí, para a gente entender o poder das perguntas de necessidade, eu preciso te explicar uma teoria chamada cérebro trino. A teoria do cérebro trino divide o nosso cérebro em três regiões. A primeira região do cérebro trino é conhecida como cérebro reptiliano. Ali tem basicamente três programações. Reprodução, ganho de poder e sobrevivência. Ele é o teu cérebro mais primitivo. Segunda camada é o que a gente chama de sistema límbico. É onde estão as suas emoções. Última camada, que é o cérebro mais evoluído, é o que a gente chama de neocórtex, que é onde está o raciocínio lógico, a memória, a compreensão. O que acontece? A tua decisão acontece muito mais no límbico e no reptiliano do que no neocórtex. Só que qual é o grande problema? É que nessa região não existe linguagem. Quando eu descrevo uma característica ou o meu produto ou mostro num vídeo, eu não estou me comunicando com essas duas regiões. Ela não entende linguagem. Ela entende apenas imagens. E o que você tem que fazer? Você tem que criar uma imagem de como vai ser a vida do teu cliente a partir do momento que ele começa a usar o teu produto e a tua solução. E para o teu cliente se motivar, ele tem que ser capaz de imprimir uma imagem no seu cérebro mostrando que resultado ele vai conquistar a partir do momento que ele te usa. E é aí que entra a grande sacada da pergunta de necessidade. E quando eu faço uma pergunta, eu quero fazer com que o meu cliente enxergue essa visão. Cara, e qual é o lugar que você gostaria de tirar férias com a sua esposa? Eu adoraria tirar férias com a minha esposa e com os meus filhos no Caribe. Ficar uma semana no Caribe, lá naquela praia ensolarada, naquele mar azul. Tenho certeza que você acabou de imaginar. Quando eu fiz isso, eu parei de me comunicar com o teu neocórtex e criei uma imagem que está reproduzindo emoção, em especial alegria, dentro do teu sistema límbico. Por consequência, eu ampliei a capacidade de influenciar você. Diferente do que se eu ficasse aqui. Não, porque eu vou fazer isso, vou fazer assado, vou te dar método, vou te dar playbook, vou te dar ferramenta. Isso não te gera energia para fazer com que a mudança aconteça. Ponto muito importante e molho especial. O lado mais desafiador do spin é a implicação. Você tem que ser capaz de pegar a resposta do cliente no problema e transformar numa implicação. Por quê? Porque a maior parte dos vendedores tem duas características. Primeiro, o vendedor tem medo de fazer perguntas difíceis para o cliente. Ele tem medo de provocar o cliente. Ele quer ser amiguinho do cliente. Ele quer agradar o cliente. Vendedor, bonzinho, não vende. Ou você desafia o seu cliente, ou você leva o seu cliente para uma situação onde ele se sente desconfortável ou a sua venda não vai acontecer. Segundo ponto, o spin é extremamente simples de se compreender, mas ele é extremamente desafiador de ser aplicado na sua magnitude. A única maneira de você se tornar um mestre no spin é fazendo simulação e treinamento. Primeiro, você tem que entender o conceito. Se você é gestor de vendas, manda esse vídeo para todos os vendedores da sua equipe. Pede para os caras fazerem o resumo disso e preferencialmente dá o spin selling de presente para os caras da sua equipe. Segundo ponto, depois que eu me entendi o conceito e foi o que eu fiz aqui, eu te expliquei em detalhes como você usa o spin, o teu desafio agora é fazer simulação. Eu gosto muito de usar uma técnica de capacitação chamada roleplay, também conhecida como simulação, onde um vendedor simula ser o cliente, outro vendedor simula ser o vendedor e os dois vão ficar usando as técnicas. Quanto mais você treinar, mais eficiente você vai ser em campo. Se fosse te dar um último hack muito importante, tem um vídeo muito bom do Kobe Bryant. O nome desse vídeo é o preço da grandeza. Em um determinado momento, o repórter pergunta para o Kobe assim, Kobe, é verdade que você assiste todos os seus jogos? O Kobe responde, não, eu não assisto todos os meus jogos, eu assisto tudo o que acontece, eu assisto o aquecimento, eu assisto o intervalo, eu assisto cada lance, cada lance eu assisto em câmera lenta, eu vou e volto tentando buscar pontos de melhoria. Ayrton Senna era muito conhecido por ser um cara que conseguia correr na chuva, mas poucas pessoas sabem que depois de cada corrida o Ayrton Senna voltava para a pista e continuava treinando, continuava treinando, continuava treinando, continuava treinando. antes dele treinar muito ele era péssimo em chuva, ele era uma piada, todo mundo falava Ayrton Senna não sabe correr na chuva. Por que eu estou te contando essas duas histórias? Por quê? A única maneira de você ter grandeza, assim como o vídeo do Kobe Bryant, é você treinando ao máximo. Não existe crescimento no conforto. Então o que acontece? Você precisa primeiro gravar todas as suas reuniões, reassista as suas reuniões, anote o que você fez de bom e o que você fez de ruim, anote o que você tem que corrigir. Você precisa fazer muito roleplay e simulação. E agora o seguinte, roleplay e simulação, gestor, não é o vendedor ser amiguinho do outro não, é o vendedor trazer aquele cliente ruim, aquele cliente chato, cheio de objeção, que não concorda com nada. Por quê? Porque é no treinamento, é no desconforto que o teu time vai chegar na alta performance. E agora é o seguinte, treinamento é onde você vence. Vendas você não controla, você não tem controle de quem vai comprar e de quem não vai. Agora você controla quantas horas você treina, quantas horas você estuda, quantas horas você se aprimora, quantas horas você fica melhor. Se você investir muito tempo em melhorar a tua capacidade de atendimento, a tua compreensão do spin e o domínio sobre essa técnica, eu caso a grana que você quiser, que você vai ser o melhor vendedor do teu segmento. Se não, o melhor vendedor do Brasil, se não, o melhor vendedor do mundo. Agora entenda, a grandeza para ser forjada, ela tem que ser construída. Ela não é dada de presente. Você vai ter que batalhar para fazer isso. E outro ponto, se você quiser combinar tudo o que eu falei aqui sobre o spin, a neurociência, eu gravei um vídeo aqui que explica em detalhes como o seu cérebro toma decisão e como é que você usa a neurociência para aumentar ainda mais a sua capacidade de persuasão. Ó, e um hack importante para você dominar ainda com mais facilidade essa técnica. Pessoas que são inscritas no canal, que dão a curtida e que marcam no sininho para serem notificados, conseguem vender de duas a três vezes mais só por conta disso. Então vai lá, usa agora esse poder que está na tua mão para você ficar ainda melhor. E outra, você não vai precisar ficar pesquisando no YouTube o canal da Growth Machine para descobrir se tem um vídeo novo ou não. Se você marcar no sininho toda vez que eu lançar um vídeo, pum, já está direto te notificando no teu navegador e dessa maneira você fica à frente de todo mundo. E aí